O velório do deputado Aldo Schneider começou neste domingo e foi até hoje, por volta do meio-dia na Igreja Matriz de Ibirama. Muita gente não sabe, o deputado era presidente da Assembleia e morreu no final de semana, consequência de um câncer. O corpo seguiu para Balneário Camboriú, onde será cremado numa cerimônia restrita aos familiares. Aldo Schneider morreu na tarde de domingo. O deputado lutava contra um câncer, ele deixa a esposa e dois filhos. O político nasceu em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí. Chegou a Alesc em 2011. E neste ano atingiu o ápice de sua carreira. Ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente vai continuar falando com informações de política aqui no BG News, porque o colunista do jornal Notícias do Dia, na parte política, Altair Magaim, já está aqui com a gente. Altair, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Infelizmente, se perde um parlamentar que tinha uns projetos interessantes para Santa Catarina, principalmente agora com a presidência da Assembleia, que é o cargo maior que o deputado gostaria de almejar. Ele conseguiu. Não deu para conseguir dar sequência dos seus projetos, que infelizmente foi vítima do câncer. Exatamente, Dino. Boa tarde a você. Boa tarde que nos acompanha. E prestigiam com a audiência nesta tarde aqui na Record News. Olha, uma informação de bastidores, o Aldo Schneider, quando entrou na Assembleia Legislativa no ano de 2010, ele teria dito o seguinte, para alguns assessores mais próximos, pretendo ficar aqui dois anos. Primeiro ano, depois a reeleição em 2014 até 2018. Depois eu quero, sim, férias, quero ir lá para Balneário Camboriú, quero ir lá para a minha região lá do Vale do Itajaí, enfim, quero descansar. Infelizmente, ele foi acometido por essa doença, ainda no ano passado, no início do ano passado, começaram aí os rumores de que o Aldo estaria doente. Ali no mês de junho, ele fez uma cirurgia, ele retirou um tumor entre a sexta e a sétima vértebra na coluna cervical, só que esse câncer acabou se espalhando pelo corpo, ele foi para o pulmão. Agora, recentemente, ainda nesse ano, ele foi submetido a uma traqueostomia, que é um procedimento aqui no pescoço para poder respirar um pouco melhor. E ele vinha com muitas dificuldades na fala. Por conta disso, ele não presidia as sessões da Assembleia. Ele estava no exercício da presidência, mas efetivamente os trabalhos ali na mesa ele não conduzia. Ele participou de três sessões. A primeira, quando tomou posse no começo do ano, em fevereiro. Depois, em abril, quando o Eduardo Moreira assumiu definitivamente o governo do Estado. E a última agora, no dia primeiro de agosto, no dia primeiro desse mês, quando a Assembleia voltou do recesso, ele presidiu a sessão. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira, dia dois desse mês, ele trabalhou também durante a manhã em expediente interno, mas aí depois já foi para casa e logo foi internado no hospital lá em Balneário Camboriú. Ele estava com um problema de baixa imunidade, acabou tendo uma infecção e ao longo desses quase um mês, desses 20 dias, ele acabou morrendo em função dessa doença. O Aldo, os políticos ontem mandaram muitas notas, nós conversamos também com outras autoridades, destacando primeiramente essa força de vontade do Aldo em relação a enfrentar o tratamento e manter a sua atividade parlamentar. Ele, inclusive, cogitou concorrer à reeleição, acabou declinando na semana passada e encaminhando o seu ex-chefe de gabinete na condição de candidato a deputado estadual. Ele que tem uma forte votação, pelo menos teve na última eleição, foi o sexto colocado. Ele aumentou a votação em comparação à primeira vez que ele foi candidato. Foi 36 mil e pouco, quase 37 mil. E aumentou agora, né? Ele fez 58, quase 59 mil votos e ele deixa aí também esse patrimônio eleitoral que pretende transferir para o seu chefe de gabinete. Ele estava no esquema de rodízio dos presidentes, ia ficar um ano, dois anos? Exatamente, tinha um acordo do Silvio Drevich com ele, um acordo do PP com o MDB, costurado lá atrás pelo Gelson Merizio. Então, o primeiro ano foi exercida a presidência pelo Silvio Drevich e o segundo ano estava sendo exercida, mesmo que dessa forma, pelo Aldo Schneider. Agora, automaticamente, o Silvio assume a presidência, de acordo com o regimento, e vai ser feita uma eleição para, entre os outros deputados que não estão na mesa diretora, escolher o novo vice-presidente. Mas o Aldo, além de todas essas manifestações de pesar pela morte, enfim, também teve pelo menos dois fatos polêmicos ao longo dessa sua gestão na presidência da Assembleia. O primeiro foi quando ele requereu ao governo do Estado e o governo aceitou e encaminhou a possibilidade de ele morar na casa do vice-governador. Depois que o Estado passou a ter Eduardo Moreira de vice-governador para governador, o cargo ficou aberto. A casa, que fica ali no bairro estreito, aqui em Florianópolis, ela ficou, obviamente, desabitada e o presidente requereu essa situação. Quando essa informação veio a público, pela repercussão negativa, ele acabou declinando, devolveu a casa para o governo do Estado. E a outra questão foi aquela que nós conversamos e falamos muitas vezes aqui em relação ao tratamento, o custeio do tratamento do deputado Aldo. Que muita gente pode considerar imoral, mas era legal, estava dentro da lei. É um projeto de lei aprovado pelos parlamentares, né? Ele não estava fazendo nada de errado, não estava dizendo nada. Estava só fazendo se cumprir uma lei criada pelo próprio legislativo. Pode ser imoral para algumas pessoas, mas tem base legal. Isso é para o que você está bem claro. Com base numa resolução do ano de 1992, né? Agora, o tratamento dele, então, até então, até o mês de julho, quando o ND fez esse levantamento, custou 3,3 milhões, enquanto os outros deputados gastaram aí, em saúde, 330 mil. Então, quer dizer, o Aldo teve uma gestão um pouco controversa, né? Infelizmente, ele veio a falecer ontem. Deixa uma lacuna na política, principalmente no Vale do Itajaí. É uma força no Vale do Itajaí, né? No Alto Vale, né? Na região de Agrolândia, na região de Ibirama, né? Onde aconteceu o velório. Era uma liderança naquela região, né? O Aldo Schneider. Ele começou ali na década de 80 e foi o responsável pela emancipação do município de Vitor Meirelles, né? Então, no município de Ibirama, acabou sendo o primeiro prefeito, inclusive, depois foi secretário regional e depois voltou à prefeitura e foi eleito deputado estadual. Lamentável, né? Uma grande perda para a política catarinense. Ele que pertencia ao MDB. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, porque já começou, já estamos em ritmo de campanha. Estão vendo bandeiraço para lá e para cá, em várias cidades de Santa Catarina, já pode, já pode trabalhar na campanha. Já, e esse foi o primeiro fim de semana de campanha, né, Dino? Com os candidatos indo às ruas para fazer a sua manifestação. Aqui em Florianópolis, no mercado público, quem circulou ficou um pouco surpreso, né? Pela ausência dos candidatos. Mas no interior do estado houve forte manifestação. O Gelson Merizio, no sábado, fez um evento aqui em São José, no CTG Os Praianos, né, fazendo o lançamento da sua candidatura aqui na região da Grande Florianópolis. Gelson Merizio foi a Join... Perdão, Mauro Mariani foi a Joinville fazer o lançamento da sua candidatura por lá, também com todos os integrantes da coligação. O Décio Lima foi a cidade de São Domingos, no oeste do estado, de onde vem o seu vice, o Kiko Oliveira, também do PT, para uma carreata lá, fez uma carreata com mais ou menos 300 carros. E os demais candidatos também fizeram atividades ao longo desse fim de semana, com uma mostra de como deve ser a campanha a partir de agora. Deve finalmente aquecer, né, Dino? Afinal de contas, nós estamos aí às vésperas da eleição já. Somos um estado eficiente, né? Saiu um ranking da Folha de São Paulo publicado no domingo ontem, mostrando que Santa Catarina é o estado mais eficiente, assim, para resumir, faz mais, provém mais serviços com menos gastos. E isso, obviamente, serviu para uma valorização por parte dos, até então, sócios do governo do estado e que hoje estão separados. Primeiro veio uma manifestação do Raimundo Colombo e do Gelson Merizio, defendendo que a administração do PSD foi responsável por esses bons números de Santa Catarina. Depois chegou também a informação por parte do governador Eduardo Moreira, valorizando principalmente essa gestão ao longo desse, desde o começo do ano, com algumas medidas de cortes, de ajustes. Isso dá muito mais, fortalece aquela munição dos outros candidatos que são oposição a eles, né? Até porque eles aí confirmam que estavam juntos até então e hoje estão divorciados, cada um para um lado, mas quando é uma informação boa e positiva, eles estavam juntos e participaram juntos do governo. Quando é uma informação negativa, aí acaba tendo aí, não raras vezes, uma troca de farpa entre os dois partidos, o MDB e o PSD, que até então estavam aliados. Obrigado, Otair. Obrigado, Otair. Semana falamos mais, né? Com certeza. Tem campanha rolando por aí, tem campanha. Ó, eleitor catarinense. Voto consciente, hein? Participe da votação, você que tem 16 anos. Ó, procure participar também desse processo democrático. E aí, ó, procure participar também, ó, o PSD, que tem 15 anos, 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 ó, o